A BALCONI Tv Lisboa 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 POR FAMASE Eiii o grupo de fãs Ivo as pessoas conhecem-te mais do seu trabalho televisivo mas isto da música não é de agora é verdade isto já vem de alguns anos eu comecei na música com o conservatório aos 8 anos de piano entretanto foi algo que ficou para trás e que despertou novamente quando eu tinha os meus 16, 17 anos e decidi então lançar-me a solo num projeto de blues, pop um bocadinho do Acer aquilo que eu gosto, mas para as outras pessoas ouvirem e que gostem, que se identifiquem, claro E resultou neste projeto e neste tema que nós ouvimos aqui hoje Exatamente E para quando um trabalho discográfico? À partida, se tudo correr bem, será antes do verão, à entrada do verão já irá alguma coisa no mercado E entretanto, onde é que as pessoas podem seguir na internet para saber mais sobre o teu trabalho? Podem-me seguir através do meu Facebook facebook.com.br evelucas do Youtube, youtube.com.br evelucas ou do Twitter, twitter.com.br evelucas.iv E para isso é perfeito, na sério, perfeito Grande presença aqui do Ivelucas na varanda lisboeta da Balcony TV Obrigado Eatrem Eatrem menos Eatrem